Frequencímetro com GPS Garmin 4Runner 910 XT, ideal para atletas em treinamento para triatlo, provas Ultraman e Ironman. Desenvolvido para a prática de natação em piscina e mar aberto, o 4Runner 910 XT é resistente à água e profundidade até 50 metros. É o primeiro relógio Garmin Poliesportivo a oferecer medições para a prática de natação, incluindo distância, identificação do tipo de nado, contagem e comprimento das piscinas. O recurso Poliesportivo Automático permite que você troque o modo de cada esporte em apenas um toque. No site Garmin Connect você faz o upload do seu histórico e pode visualizar sua atividade em um mapa e as voltas do percurso, compatível tanto com o Mac quanto o PC. Frequencímetro com GPS Garmin 4Runner 910 XT, o equipamento dos vencedores. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. Submarino, o desafio da internet. Submarino, as informações do vídeo Oi, 보� Flash e o melhor serviço da internet. Edem uma vez maistrack, emeral, a trilha nova tipo de nado, Obrigado.